Olá, pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha! Estamos aqui com mais um vídeo, onde a gente vai falar sobre a nossa percepção musical e ver como a gente consegue associar a nossa percepção musical às músicas que a gente ouve no dia a dia, que a gente reconhece no dia a dia. Então, eu peguei aqui, por exemplo, uma música de Candeia, chamada Preciso Me Encontrar. Originalmente, ela foi gravada por Cartola, depois gravada e muito divulgada por Marisa Monte. Beleza? A música é conhecida, é essa aqui. Deixa eu tocar essa melodia aqui para você ver. Bem legal, né? Bem legal. E olha o que acontece. Lembra que eu falei que aquela sequência colcheia, aliás, semicolcheia, colcheia, semicolcheia, que é exatamente esse grupinho que a gente está aqui. Lembra que eu falei que esse grupo, semicolcheia, colcheia, semicolcheia, é muito usado no samba? Então, olha aqui, praticamente a gente tem esse grupo aqui sozinho. Só aqui no final que a gente tem um outro grupinho que a gente também já trabalhou aqui na nossa série Solfejo para praticar. Então, olha o que acontece. Aqui ele faz uso de algumas ligaduras para a gente fazer a conexão de um grupo com o outro, certo? Isso complica um pouquinho a nossa percepção, mas se a gente já pensa na nossa ideia da subdivisão quaternária... Se a gente já pensa na nossa subdivisão quaternária, já fica super tranquilo para a gente perceber isso, certo? Então, previamente a gente já tem que pensar nessa ideia. Carlinhos, você colocou aqui um compasso binário simples, um 2x4. Sim, normalmente o samba, o samba canção, a gente trabalha com compassos binários. Muito embora eles se confundam e se pareçam com o compasso quaternário, na sua essência, a gente considera o samba um compasso binário, beleza? E eu coloquei aqui em lá menor justamente para facilitar a vida de quem quiser praticar, quem quiser tocar. Beleza? Deixa eu tocar aqui uma vez com o sambinha. Eu programei aqui o teclado, o teclado vai tocar aqui, vamos dar uma escutada. Vai ter a nossa melodia de forma bem consistente, com a ênfase na nossa melodia, de forma bem enfática, essa palavra que eu estava procurando. E um acompanhamento aqui de um pianinho elétrico com um violão de sete cordas. Beleza? Vamos ouvir aqui. Vamos ver aqui. Para. 1 e 2 e... Legal, né? Se a gente quiser salfejar... Lá, dó, mi, lá, lá, dó, mi, lá. Lá, dó, mi, lá, lá, dó, mi, lá. Ré, si, ré, dó, lá. Tranquilidade, né? Tranquilidade, tranquilidade. E bom, eu pretendo usar muitos, muitos, muitos exemplos. Agora que a gente já está mais encaminhado nas semicolcheias, fica muito mais fácil para mim também. No sentido de eu encontrar, para eu encontrar exemplos de músicas que a gente ouve, que a gente conhece e trazer aqui para vocês. Então, esse Preciso Me Encontrar é um ótimo exemplo dessa ideia do ritmo que eu falei. Semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Esse grupo todo, ele está ali formando um tempo. E a gente vê que a combinação dele traz uma melodia incrível. Beleza? E você pode continuar estudando aqui com a gente na série Solfejo para Praticar. Que é justamente agora, nesse momento, eu estou fazendo os vídeos sobre esse grupo de semicolcheias. E no finalzinho do vídeo, agora, eu vou deixar justamente um vídeo que eu chamei de O Segredo das Semicolcheias. Que eu falo dos principais casos de uso da semicolcheia. E com certeza você vai aprender muita coisa ali com ele. O link está logo aqui do lado. Beleza? E se você está conhecendo agora esse canal, o que é que eu quero pedir? Deixa o like aí no vídeo, certo? Se inscreve no canal. Se você quiser essa partitura, eu vou deixar aqui no link da descrição. E vou deixar também o link do e-book, certo? De toda a série Solfejo para Praticar. Onde você encontra um Solfejo e uma videoaula. A gente já está no número cinquenta e tanto. Então, já tem lá cinquenta Solfejos para praticar cada um deles com um acompanhamento, com uma videoaula incrível para você poder acompanhar direitinho. Você pode baixar o e-book e compartilhar à vontade. É totalmente gratuito. Beleza? E é isso aí. Não esquece de deixar o like aí no nosso vídeo. Se inscrever no canal e ajuda a divulgar o nosso material. Obrigadíssimo. Um forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. E o link do vídeo das semicolcheias está logo aí do lado. Aqui do ladinho. Um abraço. Valeu.